Novo mapa em Battlegrounds, dificuldades em Destiny 2 rodar a 60 frames, beta de Call of Duty no PC e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para quem estava feliz com a chegada de Stellar e Sub-Zero em Injustice 2, segura a emoção que vem mais heróis por aí. Ed Boon, o diretor do game, revelou os personagens que estarão disponíveis no segundo pacote de lutadores. Os três lutadores que estarão disponíveis serão Hellboy, Arraia Negra do Aquaman e o Raiden de Mortal Kombat. Não há uma data de lançamento do pacote ainda, porém é bom ficar esperto que as habilidades e golpes do Arraia Negra serão mostradas no dia 27 de agosto. E para apresentar estes novos personagens, um trailer com o Hellboy acendendo um charuto com nada menos do que um míssil foi mostrado também. Hellboy, afinal, sendo Hellboy. Com a Gamescom 2017 vem grandes notícias, e agora a Bluehole Studios revelou mais uma imagem do segundo mapa de PlayerUnknown's Battleground. Trata-se de um mapa desértico que já havia sido revelado em julho. Diferente do mapa original que se passa na Rússia, este novo mapa tem bases no Peru e terá façanhas bem peculiares, como tempestades de areia que obviamente irão atrapalhar a sua visão talvez na hora mais inoportuna do jogo. Há também um novo mapa na neve sendo desenvolvido, porém ainda não há uma data para o lançamento do mesmo. Após muito tempo de espera, Cuphead está para sair, que é aquele projeto incrível com desenhos em estilos dos anos 40, tudo feito manualmente frame a frame. Graças a Game Informer, você pode conferir 9 minutos de gameplay mostrando que, além de bonito, o jogo pode oferecer alguns desafios, como batatas gigantes que cospem bolotas de terra, cebolas enormes, choronas e sapos gigantes boxeadores, que curiosamente viram ventiladores. É, Pica-Pau descia a catarata em um barril e nunca morreu. Então por que não isso tudo também, não é? Vocês conhecem a Don't Knot, a desenvolvedora do tão querido Life Strange, correto? Bom, fique atento que agora ela está com uma parceria com a Bandai Namco, preparando um projeto de uma franquia inédita. A nova série será uma aventura narrativa que provavelmente será semelhante aos outros jogos da desenvolvedora. O projeto tem previsão de ser apresentado em 2018 e se passará em uma cidade fictícia dos Estados Unidos. E parte da gameplay será um grande trabalho de investigação. Ora, ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui. A equipe informou que o jogo será emocional e que será aprofundado na parte psicológica dos personagens. Será que teremos uma adolescente revoltada ou um emo como protagonista? Só nos resta aguardar para saber. Lembram que durante os anúncios da E3, a Bethesda mostrou experiências em realidade virtual com Doom, Fallout 4 e Skyrim? Pois bem, se não tínhamos datas de lançamento, agora nós temos. Skyrim VR lança para o PlayStation VR no dia 17 de novembro e em 2018 ao HTC Vive. Doom VR estará disponível para os dois dispositivos no dia 1º de dezembro, enquanto Fallout 4 chega no dia 12 de dezembro para o Vive, sendo que uma versão para o PlayStation VR ainda não possui uma data exata. Todos os games irão manter as características essenciais de seus games convencionais, mas obviamente com ajustes para a jogabilidade. As maiores mudanças poderão ser notadas em Doom VFR, a qual a história, ritmo e ambientes foram alterados para proporcionar uma experiência mais confortável aos jogadores. Será que estes jogos vingam os seus originais? Vamos ver. A Microsoft está correndo e disparada para dar conta da demanda de pedidos do Xbox One X. Até o momento, diversas encomendas e insights por todo o mundo estão sendo feitas, e a empresa garante estar dando o melhor de tudo para produzir a maior quantidade de unidades possíveis até o lançamento, que é em 7 de novembro. Segundo o diretor de marketing da empresa, ele alega que a equipe está impressionada com a quantidade de demanda do console. Mas ué, eles fazem o console mais poderoso do mundo sem esperar que ele fosse vender demais? Ah, e só para lembrar, a Microsoft informou que o Xbox One X será lançado no Brasil oficialmente no começo de 2018, com preço ainda não definido. Já estamos cientes de que será uma facada das boas. Portanto, já vai juntando dinheiro aí, beleza? Você que gosta de animações bem feitas, principalmente esses curtas-metragens do Overwatch, que aliás, é um da meia ontem. Se você não foi ver, corre para conferir, que está aqui na central, e com certeza você irá adorar esse que a Blizzard revelou durante a Gamescom 2017. Bem, para divulgar o game Hearthstone, a empresa apresentou também um outro curto animado com uma garotinha perdida chamada Ava, que acaba indo parar em uma taverna. Sendo bem recebida, é colhida com um monte de pessoas e criaturas em um número musical muito contagiante. Se dissessem que ia da Disney, eu até ia acreditar sem pensar duas vezes. Corre para conferir que vale muito a pena, principalmente pelo barbudinho ruivinho com a cara do tio Haki. Para fãs de Tolkien e sua franquia, fique sabendo que saiu um trailer com cenas cinematográficas de gameplay, porém, desta vez, apresentando a versão completa da música do tema do game, Fire of War, que é linda, diga-se de passagem. Escrita por Nathan Grigg e Kelly Schaeffer, ela está em uma melodia lenta, dramática e cheia de poder, que casa com maestria as cenas do título. Vá conferir que está de arrepiar. Hideo Kojimi escreveu um artigo para Rolling Stone, a qual ele contou um pouco sobre a franquia Metal Gear e o seu tão aguardado projeto atual, o Death Stranding. Kojimi informa que Death Stranding será mais que apenas derrotar inimigos, alegando que mesmo os 55 anos desde a criação de Space War, os games são primariamente sobre manter o mal distante ou derrotar inimigos. E é justamente isso que ele almeja mudar. Não irá se tratar de um game competitivo, o que fará os players se conectarem a coisas boas sem perder ou ganhar. Ele informou que acredita que a natureza imersiva e interativa dos jogos podem proporcionar uma experiência profunda que outros meios como o cinema não pretendem fugir do desafio. É correto ficar com a hype lá pra cima depois de ouvir essas palavras sobre o Death Stranding? Bem, eu espero que sim. Sabiam que Destiny 2 até poderia rodar em 60 fps no Playstation 4 e no Xbox One? É, pois é. Mas a Band acabou não fazendo isso e travou o desempenho do game em 30 fps. A razão? Bem, isso comprometeria muito em certas áreas do jogo, o que a empresa não estava disposta a fazer. O produtor do jogo explicou que uma taxa de quadros maior iria atingir ambientes menores nas experiências cooperativas e que também teria menos monstros para atirar. Se for levar em consideração que o game está aparentemente com um nível de dificuldade um tantinho mais elevado em relação ao primeiro, realmente não faria sentido isso mesmo. Players de PC fiquem atentos que Call of Duty World War 2 também poderá ganhar uma fase de beta, mesmo que com pouca atenção dada a plataforma pela Sledgehammer Games e Activision recentemente. Nenhum detalhe foi especificado sobre o tal beta até agora e é bastante provável que ocorra de imediato. Porém, com o jogo saindo apenas em novembro, isso pode dar bastante tempo à produtora de divulgar mais informações sobre a fase de testes. Ainda falando em Call of Duty, durante a Gamescom 2017 foi apresentado um vídeo com três mapas que estarão disponíveis no modo multiplayer do game. O vídeo te mostra a Gibraltar, Pondurro e Ardennes. Já dá para ver e ter uma ideia das possibilidades que os mapas poderão te proporcionar nesse game incrível. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se. Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal, beleza? Pessoal que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais. Tchau.